Agora, essa participação, essa simpatia demonstrada e escancarada pelo Silvio Santos, pelo Bolsonaro, fez com que o evento também fosse alvo de boicote. Isso ocorreu mesmo, Caio? Eu sei que parece inacreditável para o ouvinte da fã, mas isso aconteceu. Lógico que o boicote não veio da tia do WhatsApp, ele não veio dos taxistas, e sim da militância em ambiente virtual da esquerda. A gente, é muito louco isso, a gente tinha comentado aí das vinhetas do SBT, eu até brinquei, fiz uma provocação falando que era uma lacração patriótica do SBT, e isso irritou o pessoal da esquerda. E, por incrível que pareça, tinha gente fazendo campanha contra ajudar crianças com deficiência, só para dar alguns números do Teleton, para a gente ter uma noção da relevância. Em 20 anos, mais de 300 milhões de reais arrecadados para a ACD. A meta desse ano era muito ambiciosa, arrecadar 30 milhões foi uma meta batida, inclusive em função da ajuda do presidente Bolsonaro. A gente está falando em ajudar e manter nove centros de reabilitação, cinco oficinas ortopédicas, o hospital da ACD, são mais de 800 mil atendimentos por ano. E não é à toa que o Teleton conta, inclusive, com a colaboração de outras emissoras, porque tem coisas tão importantes na vida, tem causas tão nobres, que a gente coloca as nossas diferenças de lado. Mas, eu separei aqui alguns tweets da turminha da resistência, vamos dizer assim, e olha só, peço aqui os comentários do nosso colega Silvio Santos, olha só esse daqui. Boicote total ao Teleton esse ano, diga não ao fascismo. Silvio Santos, fascista. Outra coisa, boicote ao Teleton, nosso dinheiro está mantendo a máquina de preconceitos chamada SBT. Impressionante, mais um aqui. Dane-se o Teleton, dane-se o Silvio Santos, velho neonazista, eu quero que você morra e sofra muito. Bom, só fazendo um parênteses aí, o Silvio Santos é descendente de judeus. E eu acho que o que define esse tipo de situação é uma frase lapidar aqui do humorista, do Danilo Gentili, que é o seguinte, a esquerda politiza até a solidariedade. E a internet não perdoa, já criou até uma expressão para isso, Edgar, se chama ódio do bem, que é uma figura de linguagem maravilhosa, um paradoxo, um oxímoro, até porque é impossível você praticar o bem disseminando o ódio. Mas a esquerda é a Disneylândia da contradição. Então, a gente tem a esquerda tolerante, que faz injúria racial com o político negro. A gente já falou aqui do D2, falando que o Hélio Bolsonaro é um escravo da Casa Grande, o Ciro Gomes falando que o Fernando Holliday é um capitão do mato. A gente tem a esquerda feminista, que menospreza as mulheres mais bem votadas da história brasileira, a Joyce Hasselman, a Genaína Pascoal, e as mesmas feministas que fingem que não vê quando um ator global petista cospe em mulher. É óbvio que eu estou falando do Zé de Abreu. Tem a esquerda democrática, que apoia as ditaduras na Venezuela. Acho que os exemplos mais ilustrativos é a Manuela Dávila, o Guilherme Boulos. E agora, finalmente, a gente tem a esquerda amorosa, que boicota a arrecadação de fundos para crianças deficientes de baixa renda. Então, é uma inversão total de valores. Parece mesmo que o único portador de deficiência que essa turma apoia está preso em Curitiba e a deficiência dele é moral. É uma inversão total de valores. Até a próxima. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti